Aqui você confere o resumo cultural Duas exposições estão movimentando a Assembleia Legislativa durante toda esta semana Ela está acontecendo aqui no saguão de entrada principal da Assembleia Legislativa Uma sobre o Museu da Bíblia e a outra sobre a Casa da Moeda de Cuiabá Sobre a exposição Museu da Bíblia, nós conversamos com uma das coordenadoras desta exposição Que deu mais detalhes Essa exposição hoje, ela é um museu itinerante da Bíblia, que fica ali em Bairro Irem, em São Paulo Nós estamos trazendo a história desde os manuscritos da Bíblia até a era digital Passa pelo manuscrito, passa pelos impressos E cada uma, cada Bíblia que está aqui exposta vai contando a mesma história Cada uma no seu tempo Ela vai ficar exposta aqui na Assembleia Legislativa, aqui no saguão da Assembleia Legislativa Hoje, segunda-feira e amanhã, terça Das 9 às 17 horas, ela estará aqui, esse material exposto Para quem quiser conhecer um pouco mais da história da reforma Que é o que traz essa exposição, que no princípio era o verbo Que é o nome dessa exposição Também falamos com o curador da exposição da Casa da Moeda de Cuiabá Que deu mais informações De hoje até quinta-feira, aqui na Assembleia Legislativa de Mato Grosso Estamos com a exposição sobre a Casa da Moeda de Cuiabá Esse é um projeto da Sociedade Numismática Brasileira De fazer exposições nas cidades onde teve a cunhagem de moedas no Brasil Então aqui em Cuiabá, durante 1823 a 1833 A gente teve a produção das moedas de cobre De 20, 40 e 80 réis E a gente trouxe essas peças para serem expostas Essa semana aqui na Assembleia Legislativa E é uma oportunidade única Para a população aqui da cidade conhecer as moedas que foram cunhadas na cidade Então até quinta-feira aqui na Assembleia A exposição sobre a Casa da Moeda de Cuiabá Também conversamos com a superintendente do Instituto Memória Aqui da Assembleia Legislativa Que falou sobre a importância dessas duas exposições Esse espaço já virou um espaço cultural Onde a gente acolhe todos os artistas Todas as exposições, todas as pessoas que nos procuram Hoje nós abrimos uma exposição lindíssima Que é o Museu da Bíblia Então a gente tem a Bíblia aqui em várias versões Desde 1522 de Martinho Lutero Tradução em alemão Bíblia em russo Bíblia escritas à mão Bíblia em braile Bíblia até o formato digital Em várias versões Então está muito rico aqui hoje esse Museu da Bíblia Vale a pena visitar É a primeira vez que este Museu da Bíblia vem em Mato Grosso Então quem estiver passando aqui por parlamento E quem não estiver e quiser vir Venha ver porque vale a pena Está muito bonito e muito rico Também temos uma exposição assim como comitante Do clube filatélico numismático de Cuiabá Com as moedas Estão homenageando as casas cunhadoras das moedas Em todo o Brasil E aqui em Mato Grosso nós somos escolhidos Aqui a Assembleia Legislativa Para receber essa exposição durante toda essa semana Do dia 8 ao dia 11 Vai ficar aqui também no parlamento E aqui nós somos escolhidos E aqui nós vamos organizar